diante do mercado financeiro, principalmente o que está relacionado ao mercado Forex. Então, será que é possível a gente monetizar, 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 desculpa, por outras vias, sendo trader? Sim, é possível. E quais são os métodos? O primeiro método é por rebatimentos, ganhar por rebatimentos, que nós chamamos de rebates, depois é por via afiliação, e depois é por prestação de sinais, posso dizer até prestação de serviços, e eu vou então entrar em detalhes para cada categoria. Então, vocês vão assistindo às aulas a seguir, para cada tópico. Por exemplo, no tópico de rebatimentos, nós vamos falar da Cashback Forex, que é uma entidade que paga rebatimentos aos traders por conta dos seus lotes de negociação. E depois também vamos falar de Payback Forex, Payback Forex, Payback FX até, que também paga rebatimentos aos traders por cada negociação que eles abrem. Então, um exemplo. Aqui nos rebatimentos, você já tem uma conta... Vamos desculpar pelo barulho que meu filho está fazendo no background, mas já faz parte da minha vida, então é importante. Vocês sabem que têm as vossas contas na corretora, Exynos, por exemplo. Vocês podem pegar nessas contas e vincular ao Payback FX e podem então ganhar rebatimentos. No caso, sempre que você depositar 100 dólares e fizeres lucro de 100 dólares na Exynos, tens o total de 200, na Payback Forex também terás um 100 dólares adicional por causa dos lotes que você abriu durante as negociações. Então, você vai gerando lucro na corretora, vai gerando lucro nas entidades que pagam rebatimentos, e assim você no final do mês tem uma renda passiva. Ok, os rebatimentos levam entre 30 dias a 60 dias para processar, o que é bom porque se tu, enquanto estiveres a negociar na corretora, estás a fazer mau uso do seu capital, posteriormente você vai ter como tirar dos rebatimentos para voltar a financiar a sua conta. Então, é uma boa fonte de renda e é bem fixe. Depois eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Agora, por afiliação, vocês podem ser parceiros das corretoras com a qual vocês trabalham e vocês podem recomendar outros usuários para se cadastrarem abaixo do vosso link e vocês vão ganhando. Mas agora, por afiliação, eu vou ter que desmificar algumas coisas. Por exemplo, existe muita gente que pensa, não, se eu me cadastrar com o link do fulano, quando eu negociar e perder, o meu dinheiro vai para eles. Esqueçam isso, isso não existe, ok? Isso não existe, é mentira. O que acontece, na verdade, é o seguinte. As cotações no mercado fórex entre a moeda base e a moeda de cotação, que é o que está aqui, né? Moeda base, a moeda base seria, que é o gold, né? O chá USD. E moeda de cotação é o dólar americano. Então, no caso, moeda base, informação de moeda base aqui, moeda de cotação aqui, nós temos aqui a diferença. Isso aqui, o spread, o spread, é que é multiplicado pelo número de ordens que você abre, no caso, pelo teu tamanho do contrato. É somado, multiplicado e depois somado por isto. E este resultado é que é pago ao indivíduo que te inscreveu na corretora, por intermédio do seu link. Então, toda vez que você abrir uma operação, ao invés da corretora cobrar o spread da sua conta, eles pegam nesse spread por cada operação que você fez, por cada lote que você negociou, e pagam ao indivíduo que te trouxe na corretora. Então, é uma forma de remuneração justificada para o parceiro. Ok? É assim que funciona. Mas eu depois vou entrar mais em detalhes acerca de afiliação, como funciona. Vamos falar das verdades e das coisas que acontecem no off também. E vamos falar de histórias e teorias erradas. Eu falo com vocês por experiência própria, e eu sou parceiro de uma grande corretora e de outras corretoras pequenas também. E até parceiro de prop firms, de challenges e muitas outras corretoras. Então, eu posso chegar a vos dar a melhor versão dessa verdade do que, sei lá, outras pessoas ali. E eu falo assim abertamente, sem mimimis e blá blá blá, porque eu quero que vocês cheguem a perceber tudo de concreto. E depois, por intermédio de prestação de serviço. Aqui temos três pontos. Em prestação de serviços, nós podemos falar de sinais, que é, com as suas habilidades de análise no mercado do Forex, vocês podem chegar a dar bons sinais, a duchar o USD agora, e quando atingir 2670, vamos fechar todas as operações. Nós podemos fazer isso. Estão a perceber? Não é problema algum. Mas você tem que ter um acordo concedido, no caso, né? E reconhecido pelos teus seguidores, a fim deles terem a noção de que estão a operar no mercado de alto risco, de alta volatilidade, e que se seguirem os teus sinais, tu não serás o responsável pela perda do capital deles. Porque tu estás a ajudar. Então, é a responsabilidade do cliente que está a pagar pelo teu serviço, de sinais, pegar no sinal, analisar também, e decifrar e ver se é um sinal lógico, e que dá para entrar. Agora, se é alguém que não tem conhecimento, essa pessoa tem que, pelo menos, ter o conhecimento de como manusear o seu risco diante dessas operações. Eu acho isso muito importante. Ok? Ok. Ok. O segundo ponto importante que eu podia aqui recomendar para vocês é a questão de... É a questão de... É a questão de... De... Vendas de cursos, né? Se tu tens um conhecimento amplo deste mercado, das estratégias envolvidas, e de como você pode remunerar, e é para ganhar lucros e tudo mais, você pode partilhar esse conhecimento com outras pessoas, dando valor ao seu conhecimento, e as suas habilidades, e o teu tempo, o seu esforço gravar, é bem cansativo. Não gosto, mas estou aqui a fazer para que as gerações vindoras podem, então, aproveitar um pouco do conhecimento que eu tenho para ingressarem também nesta atividade. E depois temos o terceiro ponto e o último, que é o manuseamento de capital, que também está cheio de tabus. Será que é possível um trader fazer manuseamento de capital? Sim! O trader pode fazer manuseamento de capital, mas como as pessoas estão, são vingativas, são enganosas, e geralmente 90% das pessoas que entram com a ideia de que o mercado é uma máquina de fazer dinheiro rápido, e a curto prazo, têm uma ideologia bem diferente da nossa, e por esse motivo é que você tem que se proteger, se proteger no sentido que se tu vais trabalhar com a capital de outrem, que é um serviço, que as corretoras por acaso permitem, que chama-se PEM, ok? Account Management, peça uma licença à corretora para você poder prestar esses serviços, ok? Para teres como se defender em caso de algum acontecimento futuro, uma disputa entre os teus clientes. Segundo lugar, sempre que receber capital de outras pessoas para manusear, nem que for teu familiar, aborda com eles sobre a questão de risco no mercado financeiro, e faça um contrato de prestação de serviço, onde os dois vão acordar aos termos abaixo citados. E como trader, você deve se proteger, tendo algumas cláusulas especiais para a questão de risco e de perda, porque isto é probabilidade, não é uma certeza. Então, você não é obrigado a fazer promessas, e depois, quando o mercado te der chapadas, embora você saiba negociar, não ter como resolver as suas situações. Por esse motivo, se vais ir por esta via, deves ter um advogado, contratos elaborados e carimbados e autenticados no notário, para que quando acontece alguma coisa com o capital do cliente, você tenha como apresentar o contrato, que foi ali então abordado. Agora, a outra questão é, como trader, é bom fazer uma boa seleção do seu portfólio, para então você poder prestar esses serviços, porque não é para qualquer um, ok? Isto não é para qualquer um, é para pessoas dedicadas e que têm conhecimento extensivo sobre a matéria, experiência também, alright? Então, estes pontos todos nós vamos abordar nos próximos vídeos, individualmente, para que seja bem esclarecido e eu sei que muitos de vocês vão ficar felizes em saber que isso, afinal, acontece dessa forma. Então, esta aula praticamente falei de rebatimentos, falei de afiliação, falei de prestação de serviços e vou... e eu sou Kane,